Olá, eu sou a professora Carolina Palhas, sou professora, mãe e tenho uma paixão por compartilhar ideias pedagógicas, criativas e inspiradoras. No vídeo de hoje, trago para você uma atividade divertida e educativa para trabalhar música O Sapo Não Lava o Pé com as crianças. Essa atividade é perfeita para desenvolver a coordenação motora fina e o reconhecimento das letras, além de ser uma forma divertida de trabalhar música em sala de aula. A atividade consiste em cantar a música do Sapo Não Lava o Pé. Você pode clicar aqui no meu perfil para ver a versão incrível que fiz dessa música. O primeiro passo é pedir para a criança completar os quadradinhos com as letras que estão faltando. Utilizando lápis de cor, a criança vai pintar a letra S e a palavrinha Sapo. Ainda utilizando lápis de cor, ela deverá pintar o sapo utilizando lápis de cor na cor verde. Para finalizar, ela deverá utilizar cotonete molhada no guache para decorar. No meu blog e aqui no Instagram, compartilhe atividades pedagógicas como essa, dicas para o uso de tecnologia, além de conselhos sobre maternidade e vida familiar, baseados na minha própria experiência como mãe e professora. Não perca a oportunidade de enriquecer suas aulas com essa atividade lúdica educativa. E não se esqueça de seguir o meu Instagram para mais ideias e inspirações. Para baixar essa atividade que está aparecendo no vídeo, peça o link nos comentários ou acesse a minha bio. Tchau, tchau.